Então vamos lá, para poder buscar as telas é muito simples, você pode digitar aqui por exemplo template login, ele vai aparecer vários, se você quiser utilizar um bootstrap que é um framework para poder estilizar páginas, também tem muitas opções com ele então digita aí template login bootstrap, o que eu utilizo muito é esse site do bootstrap mas existem vários outros, se você tiver calma e tempo para poder olhar e quiser de fato ficar pesquisando você vai encontrar muitos modelos profissionais, onde já tem pronto aqui toda a estrutura visual lembrando que tudo isso aqui ele só vai nos dar o design, a parte ali de funcionamento, de programação do banco de dados tudo isso nós vamos construir e é o foco do que eu quero passar para vocês aí aqui eu vou escolher um dos modelos, como esse nosso projeto ele não necessita de ter não é como uma loja virtual que necessita de ter produtos etc ali, embora possa até ter produtos nessa questão ainda do sistema da barbearia, nós vamos colocar, mas eu vou pegar um template aqui um pouquinho mais simples, depois você pode escolher aí também, dentre esses aqui um outro que você julgue que se encaixe melhor na sua necessidade como tem muitos eu vou dar uma pausa no vídeo, vou verificar um aqui e vou falar para vocês o nome e a página no qual eu encontrei ele eu acho que esse aqui da terceira página ele é bom, depois nós podemos mudar essa imagem de fundo para uma imagem também do salão acho que vai ficar legal aí, mas se você discordar, depois você poderá também escolher qualquer outro template ou trabalhar com a sua própria estilização eu vou então aqui clicar sobre ele e ele vai abrir algumas opções, como a preview aqui ele não está mostrando imagem de fundo, mas talvez ele não tenha carregado ela ainda isso não é um problema, depois nós mesmos podemos adicionar caso ele não esteja distribuindo mais essa imagem aqui nós temos a opção do código do HTML, que é a estrutura da página aqui em CSS são carregados os estilos, só tem um pouquinho, mas eu vou explicar para vocês os estilos é justamente o que dá cor, dá vida à sua página e em JS são os scripts, que serve para poder fazer a animação, retornar alguma mensagem ou algo do tipo então aqui ele tem, me parece, uma transição, mas aqui como eu não estou vendo imagem acredito que nós não vamos ter necessidade de utilizar esse script não é basicamente um campo para poder colocar e-mail, mas eu vou dar a opção para poder fazer o login com e-mail ou com o CPF e aqui a senha, esse campo aqui eu não vou estar utilizando ele e aqui nós temos a opção para poder executar o login tudo isso aqui também vai ser personalizado, nós podemos modificar e adequar de acordo com a sua preferência o que eu vou fazer? eu vou selecionar a opção de HTML aqui, vou selecionar o CTRL A, copiar toda a página copiar toda a estrutura e vou vir aqui no arquivo index.php da pasta sistema é esse que está aqui dentro, e aqui então eu vou colar aquela estrutura aí me poupou de ter que fazer algumas questões aqui, como estruturar alguns recursos embora ali ele não me deu para esse arquivo o HTML, o título, nem nada disso então aquilo que eu havia, vou dar um CTRL Z para desfazer aquilo que eu havia feito antes e vou fazer de novo, vou pedir para vocês fazerem antes de colar digito o HTML, algumas dessas estruturas já dão isso, essa não deu HTML, tab, pronto eu estou utilizando outro editor, não deu certo o tab, então você vai ter que digitar e aí você tem que ter cuidado para não digitar errado abre aqui a estrutura do HTML, a estrutura do hit, do título e do corpo uma coisa aqui eu vou falar rápida para vocês praticamente todas as estruturas dentro do HTML, elas tem início e final então vamos aqui no título, o título ele começa sempre dessa forma title, entre o sinal de menor que e maior que e quando tem a barra title significa que nesse local ele termina então entre a abertura e o final é onde eu vou colocar aquele determinado título por enquanto eu vou colocar aqui somente salão porque depois nós vamos criar uma estrutura já no painel administrativo que lá vai ter a opção para você poder definir qual o nome do seu salão é isso porque se você pegar esse projeto e depois quiser implementar para vários outros clientes você não precisa ficar vindo no código alterar esse imagina eu mostre aqui o nome do meu salão 20 vezes em 20 páginas ali então você teria que alterar uma a uma para isso nós vamos criar uma referência que vai ficar no painel administrativo trocando lá ele muda em todas então por enquanto eu vou deixar aqui só como salão mesmo e dentro da estrutura do bar que é o início do corpo eu vou colar aquele código então eu vou dar entre aqui só para dar um espaçamento maior e vou dar um ctrl v para poder colar aquele código essas informações de script e link que estão aqui acima elas são aconselhadas que fiquem dentro do read, dentro do cabeçalho então eu vou recortar ela dali e vou colar aqui acima qualquer dúvida que vocês tenham pode me perguntar talvez você esteja acompanhando esse treinamento daqui a alguns anos e não encontrou esse login lá não tem problema se você não encontrou ele lá todos esses arquivos que eu estou desenvolvendo aqui que eu mando junto ao curso tá então vai ficar dentro da pasta que você vai receber aí do curso que é o primeiro modo sistema de gestão eu vou até criar aqui ó vai ter uma pasta chamada arquivos um zip e dentro dele vai ter uma pasta chamado arquivos finalizados todo módulo vai ter e aqui vão estar os arquivos finalizados desse módulo então tudo isso que eu estou fazendo aqui vai estar lá para vocês talvez você já entende disso não quer ficar copiando de lá pode copiar direto do meu então já vem aí Obrigado.